Justiça de Goiás decreta prisão de João de Deus. Esse é mais um vídeo da TV Coyote e todo mundo deve estar acompanhando aí as centenas de casos relatados de abuso sexual por parte do médium João de Deus. O médium João de Deus tem uma casa aí que atende várias pessoas na cidade de Abadiânia, perto de Brasília e perto de Goiás, né? Ele é o médium mais famoso do Brasil, vários famosos já se consultaram com ele, como todo mundo está acompanhando. E as denúncias começaram a surgir há mais ou menos duas semanas. Essa semana, chegamos no auge. Até o momento, 330 mulheres entraram em contato com o Ministério Público de Goiás dizendo que sofreram alguma prática de abuso sexual por parte do médium. E aí o MP está investigando tudo isso. Nessa quarta-feira, o MP lá de Goiás pediu a prisão preventiva do João de Deus, né? O processo ainda não foi nem aberto. A gente conhece bem nosso sistema de justiça, a condenação em primeira, depois a condenação em segunda instância. A única chance dele ser preso antes é uma prisão preventiva ou uma prisão provisória. Foi pedida essa prisão provisória e na manhã de hoje, na manhã dessa sexta-feira, você teve aí a determinação da prisão por parte da Justiça de Goiás. A gente não sabe se foi referente ao pedido de quarta ou se a prisão foi determinada por causa de algum outro pedido da qual a gente não tinha nenhuma informação. Os advogados do João de Deus, né? Ele tem vários, mas dois deles, o Thales Jaime e o Hélio Braga, eles deram uma entrevista aí para os jornais dizendo, por volta do meio dia e meio, que eles não tinham ainda recebido oficialmente a decisão, mas que desde o período da manhã eles já estavam informados sobre a determinação e os dois concordaram nas entrevistas dizendo que o melhor seria ele se entregar do que insistir nesse momento aí ficando foragido ou qualquer outro modelo. Até o momento a gente não tem informação sobre o paradeiro do João de Deus, ele apareceu para realizar atendimentos lá em Abadiânia nos últimos dias, né? Foi uma coisa bem conturbada, tinha um grande volume de jornalistas aguardando a chegada dele, fiéis fizeram protestos em sua defesa, isso criou um caos bem grande. Então existe uma preocupação muito grande também por parte da Polícia Civil, da Polícia Militar, né? das forças que vão botar aí esse mandado em funcionamento de que a prisão cria um clima caótico, não vai ser uma prisão tão tranquila. Por isso a preferência para que ele se entregue ao invés dele ser buscado. É isso, gente. Eu vou continuar atualizando vocês sobre esses outros assuntos ocorrendo aí, aparecendo o João de Deus ainda hoje. Eu entro ao vivo para comentar que a prisão está sendo efetuada e também aí mais detalhes sobre o que está incluso nesse pedido de prisão preventiva. Prisão preventiva você decreta nos casos em que você acha que a pessoa solta tem alguma chance de prejudicar o processo, ela pode acabar com provas ou então ela corre o risco de continuar cometendo os crimes que estava cometendo e por aí vai. Até a próxima!